Vamos fazer lá, tudo bom com vocês? Ai gente, eu não tô bom, tô mais ou menos Cês acreditam que desde cedo eu tô sem internet aqui? Tô penando na minha casa, andando do lado pro outro Já até limpei a casa Que quando não tem internet, a gente faz as coisas, né? Às vezes é até bom não ter internet pra gente Mas o problema é que eu preciso de internet pra fazer vídeo pra vocês Hoje eu ia fazer um vídeo de teste Eu preciso de internet, preciso de computador, como que faz? E nada de voltar até agora, fã do céu Mas cês sabem que eu não abandono vocês, né? Se eu não posso usar internet, eu vou fazer uma coisa da minha cabeça hoje Baseado num vídeo que eu já fiz aqui Que era um pudim de leite condensado Eu vou tentar hoje, tentar, fubá Fazer um pudim de morango de caneca Será que funciona? O nome é gostoso, né? Chegou junto a água na minha boca só de falar Pudim de morango de caneca Tomara que fique gostoso, fubá Eu já tô até imaginando eu experimentando depois aqui pra vocês Cês já tão curiosos também pra saber se vai dar certo esse pudim? Já deu meia dúzia de lombriga na sua barriga só de eu falar o nome? Cês vão ver a hora que der, fubá do céu Tô tão feliz porque cês tão chamando cada vez mais gente aqui pro canal Eu adoro receber mensagem de cês falando que cês escreveram no celular da turma Sem a turma nem ver Não importa que eles não vejam Pegue um celular de alguém, fubá E se inscreva Pode ser filho, mãe, tia, tio, avô, vizinha, sobrinho Gente, não precisa nem ter grau de parentesco Achou um celular? Pegue e já se inscreva aqui no canal que é pra ajudar a nós, tá bom? E eu espero que cês já estejam inscritos aqui também Não faça feiura, fubá Quem já tá inscrito, aperte o sininho Aperte o joinha também pro YouTube entender Que cê gosta do vídeo e mandar mais pra cês E vamo tentar fazer esse pudim agora, fubá do céu Bom, vamo lá, vamo ver se eu lembro direito Eu já fiz duas vezes aqui em casa depois do vídeo Porque eu fiquei lombrigando Que cê gostou, cês viram, né? Primeiro de tudo, fubá Nós vamo pegar um ovo Pode ser ovo de galinha caipira Pode ser ovo de galinha da cidade Pode ser ovo branco, preto, azul, marrom Qualquer ovo Nós vamo quebrar ele aqui numa xícara Xícara não, isso aqui é uma caneca, né? Numa caneca Deixa eu quebrar aqui com a mão Cês conseguem quebrar com a mão também, fubá? Ó, vamo ver se cê quebra Se não quebrar, por que cê jogaram com a quiça? Pera aí Ó, com a mão só Tcharam! Quebrei Ah, lembrando Que se cê mora numa casa Que tem muita gente morta e fome Aquele monte de criançada Que não vence da comida Que todo mundo é lombriguento Que é as coisas Cê faça num caneca maior Daí no caso cê usa um ovo de avestruz Pra pôr aqui dentro Porque senão não dá pra todo mundo Não, brincadeira, fubá Com ovo de avestruz não dá, eu acho Esse aqui é a mãe que deu pra mim, fubá Faz acho que uns 15 anos já Adoro meu ovo de avestruz Ai, saiu da bunda do avestruz Eu passando na cara Mas eu adoro meu ovo Ai, cê daqui já comeram A mãe deu só a casca pra mim Mas vamo fazer nosso pudim aqui Depois que cê já pôs o ovo aqui dentro A gente pega um garfo Estorba o babalu dele E desfalece bem ele assim, ó Bem desfalecedinho, fubá Não pode ficar a parte branca Tem que ficar um amarelão só Então mexa, não tenha preguiça Que na hora de comer cês não tem preguiça, né A mãe fala isso pra mim Pronto, mexeu já Agora, nós vamos colocar aqui na caneca Oito colheres de leite Leite de vaca Talvez leite de cabra Leite de égua dê certo também Mas eu aconselho que seja de vaca Ai, imagina o crente dos pais Fazer com leite de égua Vamo colocar aqui oito colheres Ai, essa tremedeira minha, fubá do céu Eu tenho que parar de num bar urgente Um, dois, três, quatro Ó isso aí, hoje de ação Pelo olhar dessa vaca aqui na caixinha A gente fica com dó dela Se abusar a gente nem compra Compra assim, que leite é gostoso Vamo lá, vamo colocar o resto aqui Quanto que foi? Quatro, né? Já perde a conta, já desanda, né? Fica falando da vaca dos outros Cinco, seis, sete, oito Pronto, terminou o leite Agora, nós vamos colocar Oito colheres de leite condensado Tem dois restos de leite condensado aqui De tanto fazer receita pro seis Deixa eu ver se não tá azedo Não tá Acho que leite condensado não azeda, né, fubá? Ou azeda, não sei Deixa eu pegar Tomara que tenha oito colheres Senão já passa vergonha aqui em rede nacional Ai, vocês corrigiram eu, né? Não sei qual você escreveu Que é rede internacional Porque tem gente de outro país que assiste eu também Puxar bem aqui Que a gente que é pobre Que é acostumado a economizar na pasta de dente Já é formado e pós-graduado E arrancar as coisas De tubinho desse jeito Que quando eu jogo o tubinho da minha pasta de dente Por dentro, gente do céu Tá até piscando de limpo Porque eu arranco tudo a pasta de dentro Vou puxando esse tipo assim, ó Ai, meu Deus Caiu um pouco aqui Hum, gostoso Vou colocar aí, então Oito colheres, fubá Torce pra ter oito colheres Ai, parece que isso aqui tem uma colher sofrida Se tiver Mas há de sair, espera aí Ai, pingando, meu Deus Eu falo Eu preciso de um cenário urgente Pra fazer vídeo pra vocês Ai, falando em cenário Ai, não vou contar No outro vídeo eu conto É uma surpresa sobre o cenário Não posso contar agora Ó, vou colocar aqui Uma colher Isso aqui não sai mais nada Deixa eu pelo menos chupar um pouco do leite condensado aqui Hum Ai, tomara que tenha oito colheres Meu Deus Não posso passar vergonha Mas parece que tá endurecido Isso que dá guardar as coisas na geladeira Deixar lá Dezessete meses Ai, meu Deus Parece que o leite condensado meu Tá muito velho Foi uma só, né, até agora Espera aí Ai, de sair no desse Uma colher Deixa eu pôr aqui Duas Eu tô colocando aqui na caneca, fubá Vocês não conseguem ver Porque eu não tenho três mãos Três Quatro Olha, tremedeira que eu tô, Senhor Jesus Cinco Vou colocar aqui, espera aí Que agora tem que puxar com gosto Seis Sete Ai, meu Deus Vai dar, vai dar Oito Graças a Deus Deu, fubá E o resto da colher Já te lembra, né Hum, que delícia Riscar um pouquinho Ai, tá muito gostoso, fubá E agora vamos dar uma mexida aqui Que é pra misturar o leite O ovo e o leite condensado Uma mexida boa, fubá Esses leites condensados velhos Guardados na geladeira Eles não querem misturar com os outros, não Tá acostumado na pobreza Mas há de dar certo Depois eu vou pegar um achocolatado desses de morango Que eu usei pra fazer sobremesa de pobre De morango pra vocês Vocês dão uma olhada depois, fubá Que ficou um escândalo de gostoso Depois eu bebi uma vez só com leite Não tem mais o que fazer Então é bom que já gasta um pouco desse negócio aqui Se não fica lá, vai vencer Vai juntar caruncho Vou colocar uma colher dele, fubá Pra nós ver Ó, por aqui E vamos mexer pra ver se fica cor de rosa E as coisas de morango tem que ser cor de rosa, né Mexer bem aqui Tomara que dê certo essa receita, fubá do céu Pergunte se mistura Eu falo, a gente compra essas coisas do mais barato Mas não quer misturar nem por um trovão Se fosse uma marca conhecida Já tem misturado Agora isso daqui falta da tendinite do braço da gente Tanto mexer E não ficou bem cor de rosa, fubá Acho que eu vou colocar mais uma colher Ó, eu vou até mostrar pra vocês um negócio desse Ó, isso daqui Tá que é só pelota Se vocês não tivessem assistindo o vídeo Vocês iam achar que eu tava fazendo receita de savu Deixa eu pegar mais uma colher aqui Ó, mais uma, fubá Colocar aqui E mexer agora Bem fervoroso Bem com fé Com persistência Que é pra ajudar a ver se mistura Pera aí, fubá Deixa eu mexer bem Pronto Fiquei 3 minutos Quase 5 aqui mexendo Mas não saindo das pelotas ainda Eu aconselho você Que você compre uma chocolatada de morango Do mais caro Que talvez Ele mistura mais rápido Porque o meu aqui, fubá Daí pra só que tá com sarampo Ó, as bolinhas Mas tá bom, fubá Não vou mexer mais com isso não Agora eu vou levar lá no micro-onda, fubá Por 1 minuto e 15 Depois que ficou esse tempo Se nós ver que ele tá meio mole ainda Você dá uma chacoalhada assim Se ele rebolar É porque tá meio mole ainda Daí você deixa mais 15 segundos E vai deixando de 15 em 15 Até você ver que deu um endurecido Então vamos levar lá pro micro-onda Pronto Fubá do céu O meu chegou a transbordar Então você coloca no micro-onda Mas com o prato de baixo O meu assorte que caiu no prato Porque vocês que ensinaram eu No outro vídeo que eu fiz por aí Que quase acabei com o meu micro-onda Ó, ficou desse tipo assim ó Eu coloquei 1 minuto e 15 Depois fui colocando de 15 em 15 Acho que deu uns 8 quilos Você vai colocando de 15 em 15 Até a hora que você vê que tá assim ó Meio durinho ó Tá vendo? Agora nós vamos levar ele lá na geladeira E vamos deixar lá até gelar Eu acho que vai umas 3 horas Aguente firme fubá do céu Que eu tô aguentando também Tô juntando o ruspo de vontade Então vamos levar lá na geladeira Deixar lá 3, 4 horas Até gelar A hora que gelar Eu venho aqui pra nós terminar nosso pudim E comer Espere aí fubá Pronto fubá Mas já gelou Ai fiquei o dia inteiro esperando gelar Tá aqui ó Por dentro tá desse tipo assim Bem cor de rosinha Agora eu vou pegar essa faca aqui E passar em volta Ó, tô passando só na beira aqui ó Pra não desenformar o nosso pudim de morango Ai só de falar o nome é gostoso né Vou colocar aqui no prato ó Na chacoalhada E ver se desenforma Tomar que desenforma Ai meu Deus Eu acho que vai desenformar Quer ver? Ai meu Deus Que bonito Olha que chique Fubá do céu Mas calma Calma que falta um pedaço ainda Colocar mais um pouco de leite condensado aqui Ai meu Deus Saia só um pouquinho Olha lá Tem um pouco aí No restinho que sobrou Ai saiu fubá Pegar mais um pouquinho de morango E colocar aqui pra misturar Com o leite condensado Pra fazer a cobertura né fubá Porque pudim sem cobertura É a mesma coisa de pobre Sem dívida Não existe Ai deixa eu colocar em cima aqui ó Hummm Ai feia a cobertura mais homeninho ó Esse coisinho vermelho De cima já era uma cobertura Eu acho É uma cobertura natural O mais importante agora É experimentar fubá Vamos ver se tá gostoso Delicioso o nosso pudim Vou pegar aqui um da frente Pra vocês verem Com essa coberturinha daqui Hummm Olha fubá do céu Ele tá bem geladinho Deixa eu ver então o sabor Meu Deus Que gostoso fubá Hummm Ficou bem molhadinho por dentro Hummm Que gostoso Olha Que delícia mesmo Ficou igualzinho o pudim Hummm Ai eu tenho certeza Que vocês estão com água na boca Porque tá gostoso demais Olha eu comi quase metade Só com quatro bocados Meu Deus e família Hummm Que delícia Deliciosa Essa parte de vocês Tá mais gostosa Ainda por causa da cobertura Hummm Fubá do céu Você precisa experimentar Isso na sua casa Olha não é que eu não inventei uma receita hoje Que delícia fubá Faça pra suas crianças Faça pra você Faça pra você fazer uma lombriga Na vizinha Mas faça Não deixe de fazer Que delícia que tá Fubá do céu Vou até pegar um pedacinho Só pra não dizer Hummm Que gostoso mesmo Você viu que delícia Fubá do céu Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Desculpa não fazer um vídeo melhor Mas vocês viram né Essa internet já vi Olha já peguei um negócio novo aqui Eu espero que vocês tenham ficado com vontade Espero que vocês possam fazer na casa do cês Hummm Eu espero que a lombriga do cês Tá tudo se remexendo Assim ó Pra querer Aqui embaixo tem uma playlist Cheia de vídeo Tem outros pudim de caneca Tem um monte de receita de caneca Tem um monte de minhas coisas Lembre de trazer mais alguém pro canal Fubá Aborde alguém na rua e traga Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois E sorria bastante Fubá Sorria sempre Sempre pensa em coisa boa Não deixa o problema passar por cima Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo